Já estamos há quase uma semana desde que o decreto 5001 de 16 de fevereiro de 2021 entrou em vigor no município de Patos de Minas com medidas mais restritivas. No fim de semana, estabelecimentos do setor alimentício foram alvos de fiscalização e um deles, por descumprimento das medidas de prevenção à doença, teve que encerrar as atividades. Mas, enquanto alguns locais estão tendo dificuldade para seguir as normativas do decreto, outros seguem a risca. Todas as normas que foram passadas, nós estamos adotando o distanciamento obrigatório de 3 metros, restringir uma entrada de pessoas, estamos atendendo com a capacidade de 30% das pessoas, fizemos um revezamento de 3 turnos, até mesmo para facilitar, para não ter tanta aglomeração de pessoas. Para auxiliar no cumprimento das medidas, uma equipe interna fica responsável por fiscalizar os funcionários e os clientes, orientando quando necessário. Nós temos uma equipe de prevenção de perdas dentro da loja, que eles são responsáveis por fazer toda essa fiscalização, de acompanhar o uso de máscara, o distanciamento, acompanhar a formação de fila do lado e fora da loja. Os nossos líderes de dentro da loja também estão treinados, estão sabendo de todas as orientações, de limpeza, do setor, higienização. Outro detalhe é que, segundo o gerente, tem havido dificuldade por parte dos clientes em compreender a necessidade de centrar apenas uma pessoa da família no estabelecimento. Nós não queremos barrar as pessoas, é um decreto, então as pessoas têm que ter essa consciência. Venha uma pessoa de cada família, o casal de namorado tem que entender que apenas uma pessoa vai entrar, um membro de cada família, o pai evita de trazer crianças para dentro do supermercado, vamos respeitar o distanciamento de 3 metros de distância nas filas, estamos vendo o nosso sistema de saúde saturado, então vamos fazer a nossa parte. Nós, como cidadãos, nós temos que fazer a nossa parte de todas as somas. Essa senhora conta que segue com medo da doença, mas sai de casa movida pela necessidade. Entretanto, compreende a importância de se cumprir os decretos e, nessa circunstância, sabe que é preciso redobrar os cuidados. Segura não, mas assim, a gente precisa ir, né? Eu, ultimamente, eu estou saindo, mas com medo. Eu fico de olho, procuro não encostar em nada, igual agora eu cheguei aqui para pegar uma mussarela. Então, assim, eu pego e já logo já saio, não fico muito tempo no mesmo lugar.